Então, nós ainda estamos na parte teórica, daqui a pouco a gente vai para a parte prática. Só que o importante aqui é você descobrir agora o que eu vou te ensinar sobre a química cerebral ou a neuroquímica que está por trás da concentração e da distração. Então vamos ver o que acontece aí no seu cérebro, qual é a substância que efetivamente ajuda ou perturba a sua concentração. Aqui nós temos a chamada curva do U, U, de letra U, tá bom? Faz de conta que isso aqui é uma letra U, então a curva do U invertido. Vamos ver como funciona a curva do U invertido. Então, aqui nós temos, deixa eu sair aqui para o canto, aqui nós temos a atenção alta, então quanto mais alto aqui você tem mais atenção, tá bom? E aqui você tem a energia, então aqui nesse gráfico você tem pouca energia aqui e muita energia lá do seu lado esquerdo. Então, muita energia lá, pouca energia aqui. Veja só, aqui no canto esquerdo, no seu canto esquerdo aqui, você tem pouca adrenalina, a substância mágica aqui é a tal da adrenalina. Então, quando você tem pouca adrenalina no seu sangue, você está com pouca energia, você está apático, entediado, desanimado, tá bom? E quando você tem muita energia, você está excitado, você está nervoso, pode ser que você esteja eufórico, você está apilhado. Então, você tem aí os dois extremos e é óbvio que a concentração e o foco ela não se encontra nos dois extremos, nem no extremo da apatia e nem no extremo da excitação. Nós temos aí o que a doutora Jo Paradino chama de zifo, que é a zona individual do funcionamento ótimo. É o momento de ápice, é o momento de fluxo, é o momento onde você tem mais atenção e mais concentração. Então, essa parte aí com fundo amarelo, é a parte, é o momento em que você tem a quantidade ideal de adrenalina no seu sangue e que faz com que você se encontre na zona ideal de foco, na zona individual do funcionamento ótimo. Aqui, você está apático, distraído, ali você está agitado e nervoso. Então, você tem que se encontrar nessa zona aqui, ó, nessa zona aqui. Então, está aí, você tem que ficar numa posição cuja quantidade de adrenalina seja uma quantidade intermediária. Muita adrenalina, muito agitado, pouca adrenalina, entediado e desanimado. Se você está aqui apático, desanimado, eu vou te dar orientações para fazer com que você consiga sair daqui da desmotivação total para a motivação adequada. E a mesma coisa vai acontecer de lá para cá. Se você estiver muito, com muita energia, muito excitado, muito nervoso, muito eufórico, nós também vamos dar algumas orientações para fazer com que você venha de lá para cá e consiga ficar com essa carinha feliz, com essa carinha azul, concentrado, focado e centrado. Por que é importante que você esteja focado? Porque o cérebro aprende e se lembra melhor quando você está mais focado. Vamos criar uma escala hipotética de 0 a 10, de 0 a 10. Faz de conta que essa é a escala de adrenalina que você tem aí no seu organismo, tá bom? Ou a escala, você pode falar que é a escala de excitação, mas é apenas uma escala hipotética. Agora, nesse momento exato, você está entre 0, 1 e 2, ou seja, você está apático, desanimado, entediado, ou você está pilhado, nervoso, agitado, que seria o caso aí de uma nota 8, 9 ou 10 para você. Ou você não está em nenhum desses pontos, você está entre 4, 5, 6 e 7. Então, esse exercício de saber em que lugar da escala você se encontra, é um exercício que você sempre pode fazer quando você for estudar. Bom, agora que eu estou começando a estudar, vou começar a estudar agora, na minha escala de atenção, na minha escala de foco, eu estou como? Eu estou 0, 1, 2, estou 8, 9, 10, ou estou ali no meio? 4, 5, 6, 7, como que eu estou? Então, isso é um exercício de autoconsciência, de autopercepção, que você pode fazer na hora que você vai estudar. Então, você pode estar entediado, aborrecido, desanimado, brocochou, ou você pode estar agitado, excitado, eufórico, nervoso e irritado. Então, sempre que você for começar a estudar, dê essa nota para você. Você não vai demorar 2 segundos para fazer isso, porque se trata apenas de um exercício de avaliação, de autoavaliação. Então, bom, agora eu estou legal, estou concentrado, vou conseguir estudar. Não, estou muito agitado, estou muito nervoso, estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Não, estou muito desanimado, estou muito entediado. Então, trata-se de um exercício que você faz assim, ó, TEC. E você já vai saber em que momento da escala você mais ou menos se encontra. Se você tem o tal do projeto de vida, muito provavelmente esse projeto de vida vai te ajudar a se encontrar nessa situação da concentração total, do envolvimento profundo. Sabe quando você está fazendo uma coisa que você gosta tanto de fazer, que você simplesmente perde a noção do tempo? Quando você está com um amigo, um amigo daquele, sabe, aquele seu amigão do peito, o tempo passa rápido, você perde a noção do tempo. Não é isso que acontece? Isso acontece também quando você está estudando uma coisa que você gosta, quando você está lendo um livro que você gosta, isso também pode acontecer do tempo passar rápido. Puxa vida, eu gosto tanto de estudar isso, gosto tanto de ler isso, e o tempo passa rápido. Então, quando você está concentrado, quando você está envolvido, você perde a noção de tempo. Então, o que está acontecendo? A quantidade correta de adrenalina está sendo bombeada para o seu organismo. Você vai se encontrar calmo, entusiasmado, envolvido, empolgado, você sente que você está crescendo, que você está produzindo, que você está aprendendo. Então, se você está nessa situação, você está ali, bem no meio da escala. Uma nota 5 que é a nota excelente. A nota excelente aqui é 5. 0 você está entediado, 10 você está muito agitado. Então, a nota ideal aqui é 5. Quando você der para si mesmo uma nota 5, é porque você está no ápice, no ápice da sua concentração. Então, nós já falamos do Ikigai na segunda aula, estamos falando aqui de novo. Então, se você ainda não assistiu, eu repito novamente, para você assistir, sobretudo a segunda aula, na qual a gente fala um pouco do Ikigai e do projeto de vida. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.